Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar nos assistindo. Estamos começando mais uma atualização aqui do bairro do Mutange, como vocês podem ver, né? No dia 19 de 11 de 2024, aqui nesse bairro, estamos começando mais uma atualização. Depois daquela atualização que a gente fez, que encontramos as manchas de óleos enormes, né? Ali no local das Minas 18, né? Que a gente mostrando para vocês, estamos começando mais essa nova atualização. Vamos ver aqui com detalhe, vamos prestar atenção para a gente ver se consegue ver alguma coisa de estranho novamente aqui nesse local, né? Lembrando a vocês que aqui é o bairro do Mutange, né? Um dos cinco bairros afetados. Essa região aqui, como vocês estão vendo, essa área aqui é onde fica a mina 27, tá pessoal? Essa região aqui é onde fica a mina 27, é onde teve o nível do solo, né? Essa área toda aqui que vocês estão vendo, é onde eles viram o desnível do solo e pararam o preenchimento da mina 27 por conta disso, né? E aqui, nesse outro lado, já é a mina 18, essa estradazinha, ela ligava lá no outro lado ali, ó. Vocês podem ver o buraco no meio, né? Foi onde a mina 18 veio a colapsar aqui. A gente tem esse vídeo aí no canal, quero aqui agradecer a todos desde já, né? Quem não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, compartilha para mais pessoas verem. Deixe seu joinha, seu comentário, que isso nos ajuda bastante e também nos incentiva a estar fazendo esses tipos de atualizações aqui para vocês. Lembrando que as manchas de óleo que a gente viu saindo do fundo da lagoa, foi dessa estradazinha para lá para dentro ali, ó. Saindo do fundo da lagoa as manchas de óleo, né? A gente filmou na última atualização para vocês. E essa atualização aqui está sendo feita no dia 19 de 11 de 2024. Aqui é onde era o antigo campo do CSA, Centro Esportivo Alagoano. Essa área aqui que vocês estão vendo. Vamos começar a atualização daqui. Vamos puxar agora lá para dentro para a gente ver como é que está, né? Vamos ver ali onde era a mina 18, que a gente conseguiu ver aquelas manchas de óleo muito estranho saindo do fundo da lagoa. Vamos ver se hoje está, né? Ou não, né? Vamos ver. Por isso que é importante as nossas atualizações de RJ. Quero pedir a todos vocês que compartilhem nas redes sociais de vocês, grupos de amigos, familiares, que é para mais pessoas verem. E essas atualizações, ela é muito importante por conta disso, né? A gente sempre vem filmando aqui nesse local, sempre vem mostrando para vocês como é que está a cada dois dias, né? Que é as nossas atualizações que a gente vem fazendo aqui para vocês nessa região, né? E vamos passar aqui bem baixinho para a gente dar uma olhadinha com bastante detalhe. Deixa eu baixar a câmera aqui totalmente. Vamos passar assim baixinho, né? Para que possam ver... Para que a gente possam ver aqui nessa região. Deixa eu achar aqui o local que estava saindo os pingos de óleos do fundo da lagoa, como se fosse pingo de óleo, né? Foi nesse local aqui, como vocês podem ver, onde estava saindo o fundo da lagoa, aqueles pingos de óleo, aquele negócio muito estranho. Aqui nessa região, foi aqui nesse local que vocês estão vendo, né? Vamos olhar aqui com bastante detalhe. Vocês podem ver que as tubulações aqui da Brasquinha, tudo coberta, né? Pela água. Aqui, essa antiga oficina, como é que está a situação dela? Deixa eu baixar aqui um pouco a câmera. Agora vamos olhar aqui com bastante detalhe, porque a gente só consegue ver assim, né? Como a gente viu na última atualização. Aqui é tudo úmido, como vocês podem ver. Essa estradazinha está a ponto de enlisar, né? A ponto de enlisar essa estradazinha está aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos passar aqui baixinho. Vamos ver aqui. Vamos dar um giro aqui, né? Para a gente dar uma olhada com calma. Subir aqui um pouco a câmera. Para que vocês possam ver com bastante detalhe, ó. Vocês estão vendo ali o sonar? Tem um sonar ali, ó. E o laranja lá na frente é amarelo. O sonar ali nessa região. Aqui é... Essa estradazinha aqui, aos poucos, ela está sumindo, né? Isso aqui vai ser questão de tempo, como a gente sempre vem dizendo para vocês. Para que isso aqui venha afundar, né? Vocês podem ver que a água já está passando com enorme facilidade, aos poucos, né? Está tomando conta aqui dessa região, ó. Aos poucos está tomando conta aqui dessa área todinha aqui, ó. Hoje, aparentemente, não está as manchas de óleo, né? Saindo do fundo da lagoa, como se fosse mancha de óleo, né? Não está. Dá para a gente ver aí. Vamos continuar nossa atualização. Vamos dar uma olhadinha aqui no outro lado. Essa outra estradazinha aqui. Vamos também em direção ao Minas 27. Para a gente ver a situação lá com detalhe, né? Que a gente não pegou com detalhe. Passou por alto, né? Só dando uma olhadinha mesmo, de cima. E vamos ver ali o local, a região da Minas 27. Vocês podem ver que dá para ver lá no fundo da lagoa, a estradazinha, o quanto ela já afundou, né? Olha aqui, ó. Está vendo? Dá para ver no fundo da lagoa. A água está limpa hoje. Dá para a gente ver um determinado ponto aqui, né? Vamos passar assim. Com calma aqui. Vamos chegar ali em direção do local onde é a Minas 27. Vocês podem ver que tem gente trabalhando aqui, né? Sondas instaladas aqui, ó. Como vocês estão vendo aí, sondas. Muitos materiais pesados aqui em cima do solo. Nessa região aqui. Olha a olhadinha aqui. Estou vendo a água meio estranha aqui, a cor da água, né? Vamos dar um giro aqui. Vamos passar aqui por cima. Pode ver que tem gente trabalhando aqui, ó. No local que eles disseram que teve um desnível no solo. Mas eles estão desinstalando aqui, tirando algumas coisas. As tubulações ali já retiraram bastante. Tinha várias tubulações aqui nesse local. Já foi retirado já. Dá para a gente ver ali, ó. Porque eles não estão preenchendo mais a mina, né? Essa mina 27, na verdade, é só ela que eles não estão preenchendo. Por conta do desnível no solo. E aqui é essa área que teve desnível, né? Essa região aqui, ó. A gente está passando assim de lado para que vocês possam ver. Vou baixar aqui um pouco. Vamos ver. Eu tenho um sensor aqui, tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Beira da lagoa. A quantidade de areia que tem aqui. Muita areia, né, pessoal? É muita areia que eles utilizam aqui para fazer os preenchimentos das minas. Isso também é muito pesado aqui em cima do solo. É muito peso mesmo. Em cima do solo aqui dessa região, ó. Vamos tentar subir um pouco, baixando a câmera. Para a gente ver assim com detalhe, né? Vamos passar assim por conta da qualidade do sol. Assim dá para a gente ver melhor. Não vai refletir tanto na água, né? Vamos pegando aqui, beirando aqui a lagoa para a gente ver se a gente consegue detectar, ver alguma coisa aqui nessa região. Aparentemente não, tá tudo tranquilo aqui. Não tem manchas, nada aqui na lagoa. Tá tudo certinho, né? Como vocês podem ver. Vamos ver ali em direção ao sonar, né? Aqui em direção ao sonar. Tá tudo tranquilo aqui nessa área. Vamos continuar nossa atualização. Ver aqui um pouco a câmera. Vamos continuar nossa atualização aqui. Vamos passar aqui baixinho. Vocês podem ver que a demarcação que eles fizeram aqui é uma demarcação bem grande, né? Vocês podem ver que eles esticaram mesmo aqui as boias para os pescadores não passar. Como vocês estão vendo aí, um pescador passando aqui, ó. Tá vendo? Pescador vindo aqui, ó. Passando aqui, ó. Pescar aqui nessa região, né? E essas boias de demarcação que eles colocaram é para esses pescadores não passarem aqui nessa região. Dessa boia, né? É uma área que eles não podem ultrapassar. Essa área aqui, ó. E aqui, como vocês todos já sabem, né? Esse local aqui, ó. É onde fica vários materiais dele, né? O pessoal da Braskem, muitos materiais deles ficam aqui acumulados nesse local aqui. Guardado aqui. Lembrando a vocês que essa atualização está sendo feita no dia 19 de 11 de 2024. Vocês podem ver que eles estão desmontando aqui essas plataformas, essas sondas. Estão desmontando aqui, tá vendo? Essas sondas. E aqui é aquele cenário de guerra, né? Como vocês mesmo podem ver aí, presenciar. Olha aqui, a água da Lagoa, onde está chegando. Tomando conta de tudo isso aqui, é. É aquele cenário de guerra mesmo aqui, ó. E aquele congestionamento intenso também aqui, né? Como vocês estão vendo aí nos vídeos, ó. Intenso o congestionamento aqui nessa região, ó. E é uma rota de fuga, tá? Se vocês verem essas placas amarelazinhas, tem o nome rota de fuga. Eu já filmei pra vocês verem já. É uma rota de fuga desse jeito aqui que vocês estão vendo. Com esse congestionamento intenso. É impossível ser uma rota de fuga desse jeito, né? Sem o alvoroço, tá? Desse jeito esse congestionamento. Imagina no alvoroço. Fica impossível ser uma rota de fuga desse jeito. E vocês podem ver aqui a água da Lagoa. Aos poucos, onde ela está chegando. A pista é bem aqui, ó. Tá vendo? Bem pertinho da pista. Vocês podem ver que o congestionamento aqui é intenso. Tá vendo? Tá vendo? Nessa região aqui, ó. Olha a fila. Só que vocês acompanham aí a pista que vocês vão ver. A fila enorme aqui, ó. Nessa região, os maquinários ali trabalhando, ó. Colocando os entulhos ali dentro das caçambas. Vamos passar aqui. Vocês podem ver vários maquinários aqui que eles estão trabalhando aqui nos flechais, né? Vários maquinários aqui, ó. Tá vendo? Vários maquinários aqui que eles estão ajeitando aqui essas pistas aqui dos flechais. Que eu vou mostrar pra vocês. Essa parte ali que tá com o tapume pra lá. Eles já fizeram essa pista aqui, esse pedacinho de pista. Tão ajeitando aqui os flechais. Tão ajeitando aqui os flechais, mas a população não quer ficar mais aqui, né? Tá clamando por uma realocação. Porque realmente tá uma área muito complicada de se morar aqui. Eles estão ilhados aqui nessa área, né? A população dos flechais de baixo e flechais de cima aqui. Como vocês mesmos podem ver aí nos vídeos, né? Eles estão totalmente ilhados nesse local aqui, nessa região, ó. Tô passando assim do lateral pra que vocês possam ver as casas, as situações das casas, né? Como é que a população mora aqui nessa região, ó. Vocês podem ver, ó. Se vocês prestem atenção direitinho aí, eu não tenho como ler aqui pra vocês. Mas vocês vão ver em algumas casas aí, os muros pinchados, né? Com forma de protesto, né? População protestando, colocando aí. Pinchando a frente das suas casas, pedindo realocação. Tem muitas casas aí que eu acho que vocês vão conseguir ver. No vídeo aqui, que eu já mostrei nenhuma atualização. Isso, eu tô tentando mostrar aqui agora pra vocês. Ó, tipo essa daqui, ó. Aqui, ó. Ó, essa é uma das casas. Se for olhando, você vai ver. São várias casas. Esse primeiro andar aí também é realocação, alguma coisa aí que eu não consegui ler. Se vocês conseguiram aí, coloquem nos comentários, né? Mas a situação aqui é essa. É uma situação bem precária, né? Ó, aqui, ó. Essa outra casa aqui também, ó. Essa outra casa aqui, ó. Meu morador indo trabalhar logo cedo, saindo com a sua bicicletinha. Ó, aqui também, esse primeiro andar aí também. Eles colocaram as faixas, né? Muitos pincharam os seus próprios muros. A região aqui, querem realocação. Estão brigando pelos seus direitos. Aqui nesse local, nos flechais, né? Pessoal, desde já, quero agradecer a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até uma próxima atualização, pessoal. Muito obrigado. Obrigado.